19 de novembro é o dia 1 de novembro da sanita. Mais de metade, 60% das pessoas do mundo não tem uma caça de banco segura e privada. Mesmo em dizer que uma em cada dez pessoas do mundo não tem outra opção do que fazer ao ar livre. Principalmente na temática. Com este problema estamos a contaminar a água potável. Água limpa. Depois acontece doenças como a cobra, a febre, tifoide e polio. Muitas crianças sofrem com isto. Morrem por dia em todo o mundo 700 crianças. O assunto é sério. As caças de banco salvam vidas e melhoram o mundo. Um beijinho da Pilar.